Copa 2018, amanhã 15 para as 9 da manhã, Suécia e Coreia do Sul, 15 para o meio-dia, a promessa europeia entra em campo, Bélgica e Panamá, e às 15 para as 3, uma tradicional escola do futebol mundial, vai sua estreia, Tunísia e Inglaterra, Copa do Mundo da Rússia, ao vivo na Globo, Viveriot Brasil. Copa do Mundo FIFA 2018, na Globo, oferecimento, Sadia, nosso melhor está dentro, Itaú, mostra a tua força Brasil, Brahma, quando você se sente número 1, isso pede Brahma, Johnson's, pele delicadamente hidratada por 24 horas, Coca-Cola, o gás para você torcer. E vivo, experimente a nova geração 4.5G.